Berinjela recheada com frango e mussarela é tão gostosa que você vai amar consumir berinjela. Primeiro você compra as berinjelas, higieniza, corta ao meio e leva a airfryer ou ao forno até ela ficar bem cozida, o miolo tem que ficar cozido. E aí você amassa esse miolo com uma colher. Nesse ponto aí já tinha tirado da airfryer, combinado? Enquanto isso, você faz um frango cozido, desfiado com palmito, azeitona, ervilha, tomate, sal e temperos a gosto. Um frango bem gostoso. Depois é só montar. Coloque dentro da berinjela já cozida, bastante franguinho, bem temperado. Capricha. Ah, eu usei palmito aí também. E por cima, cubra com mussarela. Essa mussarela dá aquele tchan especial pra levar ao forno. Um pouquinho de orégano, leve ao forno, até esse queijo ficar bem douradinho. O resultado é incrível e é uma forma maravilhosa de consumir vegetais no inverno. E quem não gosta de berinjela, esta vai se apaixonar. Aproveite e me conte o resultado depois, hein?